MÚSICA Arraiado Planeta 2009 Traz como tema O mundo da imaginação Traga o meu planeta São João Guardei meus sonhos E minhas fantasias de outrora Meus sonhos são histórias Para contar São cores e são brilhos São partes de um infinito Que cabe em minha mala de viajar Pela profecia o mundo ia se acabar Pelo vagabundo deixa o mundo como está Pelo ser humano, pelo cano, o mundo vai ou não Pelo cirandeiro o mundo inteiro vai rodar Ciranda por ti Ciranda por mim Roda na ciranda Que pro mal virá pro sim Ciranda que vai Ciranda que vem Roda na ciranda Que pro mal virá pro bem Pela profecia o mundo ia se acabar Pelo vagabundo deixa o mundo como está Pelo ser humano, pelo cano, o mundo vai ou não Pelo cirandeiro o mundo inteiro vai rodar Ciranda por ti Ciranda por mim Roda na ciranda Que pro mal virá pro sim Ciranda que vai Ciranda que vem Roda na ciranda Que pro mal virá pro bem Da imaginação nascem os sonhos E dos sonhos a cultura Cultura de ver o céu avermelhado De fim de tarde no sertão Cadeiras na calçada Rezas a São João Simpatias de futuro melhor E louva a mãe aparecida Nesta festa de São João Vou fazer a louvação Louvação, louvação Do que deve ser louvado Ser louvado, ser louvado O povo preste atenção Atenção, atenção E me escute com cuidado Louvando quem me merece Deixa eu querer ir de lado Louvando quem me merece Deixa eu querer ir de lado E louvo pra começar A vida que é bem maior Vendo a esperança da gente A vida pra ser melhor Quem espera sempre a força Três vezes salve a esperança Quem espera sempre a força Três vezes salve a esperança Louvo quem espera Sabendo que pra melhor esperar Procede bem quem não para De sempre mais trabalhar E só espera sentado Quem se acha contomado Tô fazendo a louvação Louvação, louvação Do que deve ser louvado Ser louvado, ser louvado Sou patrilheiro, no frontal e no destino Eu sou Matheus e Martinho, não vai no par Sou boneco, tem vestido de palino Dança numa ciraneira e tem maracá Eu sou um verso de palo, espera, filho Com o tempo de capriba, eu sou da festa memorial Sou capibaribem, o livro de João Cabral Sou mambo, lembro de São Bento, Tuma Vindo no barco e santo de um baracadu Eu sou alto de ariano, sou a suna No meio da radeira, que me é do aru Sou preta, anda que é do pastor e do canceta Manda fogão, rirão, vamos pra Jerusalém Sou Luiz Monsada, que eu sou do mangue também Eu sou patrilheiro e danço com leveza Patrilheiro danço sim, do arroia do caneta Eu sou patrilheiro e danço com leveza Patrilheiro danço sim, do arroia do caneta Sou tabuense, um senhor da moça brada Homem de fé nessa cidade originou Na frente está as mulheres silenciosas Seu realeza, levando seu astral Aquele brilho no arraia do planeta Salve meu povo, a cultura brasileira Salve meu povo, a cultura brasileira Eu sou patrilheiro e danço com leveza Patrilheiro danço sim, do arroia do caneta Eu sou patrilheiro e danço sim, do arroia do caneta Eu sou patrilheiro e danço sim, do arroia do caneta Eu sou patrilheiro e danço sim, do arroia do caneta Vamos reclamar o nosso amor, a rainha do planeta Vamos lá minha nação O coração é só teu, o seu amor é só meu Foi desse jeito que o Senhor nos envolveu Nós somos certos assim, eu pra você, você pra mim Porque quer ver a nossa história, nunca vai ter fim Vamos lá! Linda, bela, desliga quadrilha Gosto tanto dela, olha tu não imagina Linda, bela, é meu arranhão Gosto tanto dela, não duvides meu amor Não duvides meu amor, ele é mais do que esperado Pois quando eu represento ela, eu fico emocionado Meu amor é de tal maneira, não dá para controlar É por isso que eu não me canso, vamos reclamar o nosso planeta Meu coração é só teu, meu amor é só meu É por isso que eu não me canso, meu amor é só meu Nós somos certos assim, eu pra você, você pra mim Porque eu venho ver a nossa história, nunca vai ter fim Eu sou o sonho, sinto a emoção, a rainha do planeta é festa Este é o som que vem do coração, a rainha do planeta é festa Seu. 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 Gal MP3 Ninguém mim?' Vendor 0 Lê, 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 lê Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu olho para você quando você não estiver trabalhando Tá subindo inteiro esperando Você chegar bem mais perto de mim Estou sentindo dizer de que está se apaixonando Eu não sei dizer até quanto Essa luta paixão vai ter que ir E não vai ter E no balanço escolhe desse São João Vou te conquistar Toda sedução O seu coração Me leva no fracasso que eu vou Na terra de amar Me leva nos teus braços que eu vou Preciso de você pra me amar E encorna você pra me pegar Me leva nos teus braços que eu vou Preciso de você pra me amar E encorna você pra me pegar Da noite vem da louca E o mundo inteiro só me faz A luta já vem do pai A solução maior do dia Com essa força que é luz Eu quero ver as tuas lágrimas Eu quero ver as tuas lágrimas Eu quero ver as tuas lágrimas Respondei Todos os mistérios da vida pra quem? De onde vem essa força por quem? Se em verdade é viver Respondei Todos os mistérios da vida pra quem? De onde vem essa força por quem? De onde vem essa força por quem? Se em verdade é viver A lua é linda que ilumina nossa amor Letra! A lua estimulava o nosso amor E dava um brilho de paixão e esperança Mas você se desfez do meu valor E acabou dando esse brilho em minha lembrança A dor iluminava a sua dor E dava um brilho de paixão e esperança Mas você se desfez do meu valor E acabou dando esse brilho em minha lembrança Você me fez chorar, você me fez sofrer E hoje arrependido é que é viver Você me fez chorar, você me fez sofrer E hoje arrependido é que é viver Logo agora, eu não acabo de ir embora Você chegou pra mim, foi justo agora Querendo ter que dar o meu amor, tudo acabou Logo agora, o tempo acabou a nossa história Não quero mais você, pois já é embora Ficar contigo, eu digo nunca mais Ficar contigo, eu nego nunca mais Ficar contigo, eu nego nunca mais A raia do planeta Uma nova história de amor Os meninos do planeta fizeram balão E sentiam a cor, a alma de um coração Enfeitaram a raia, começaram a dançar E deixaram a alegria de vendas voar E com vocês um casal de noivos da família A raia do planeta É Zênio e Juliana Viva o saiu Viva! Os meninos do planeta E com vocês um casal de amor E sentiam a cor, a alma de um coração Enfeitaram a raia, começaram a dançar E deixaram a alegria de vendas voar Os meninos do planeta E fizeram balão E sentiam a cor, a alma de um coração Enfeitaram a raia, começaram a dançar E deixaram a alegria de vendas voar E a alma é boa ser criança De como me fez, de mim Pra montanha ser um montadeiro E ver com as alturas Fazer travessuras, em outra, pensar a cura Qualquer hora, a gente se vê por aí Trazendo a mesma história Dividir e pedir a desistir Arraia do planeta Uma nova história de amor E agora pra vocês Nossa rainha, linha e linha Puxa o colo em seu poder Uma nova história de amor E agora pra vocês Uma nova história de amor E agora pra vocês Uma nova história de amor E agora pra vocês Uma nova história de amor E agora pra vocês Uma nova história de amor E agora pra vocês E viva a Sérgio Nervão! Música 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 Música